Esse tema é muito importante, porque muitos estão aí hoje sentindo uma mudança na consciência, um despertar, vivendo num sistema, num mundo que cada vez mais nos conduz para um choque de realidade. As pessoas não estão conseguindo mais se adaptar a esses padrões sociais, a tudo que o sistema nos impõe, tanto em nível social, político, econômico, religioso, midiático. Toda essa narrativa que o sistema tenta apresentar está, na verdade, despertando ainda mais as pessoas do que deixando elas adormecidas. Parece que está havendo uma inversão de todo esse mecanismo. Durante milhares de anos, foi construída uma matrix, um mundo de carochinhas, de mentiras, de ilusões, para aprisionar o ser humano. De certa forma, esse sistema de poder mundial conseguiu controlar e conduzir a humanidade para um caminho não tão positivo assim, atrasando muito a evolução do ser humano. Mas agora, parece que um grupo de pessoas que se sentem diferentes, que não aceitam mais essa prisão, essa escravidão mental, essas limitações que os sistemas nos impõem, essas pessoas estão despertando. Elas estão percebendo que tem algo muito maior, um propósito muito mais além a ser alcançado, que não está nas coisas mundanas, nas coisas comuns. Apesar de que nós temos que nos adaptar ao mundo, nós também temos que buscar transcender esses limites, esses véus que colocaram para nos iludir. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais o conhecimento. Elas sentem que tem algo a ser descoberto. Elas percebem que vai acontecer alguma coisa no mundo. Estamos prestes a passar por uma grande mudança. E parece que está batendo uma angústia, uma ansiedade, um vazio em muitos de nós. Então, o que será que está por vir? Será realmente que nós estamos vivendo nossa vida com um propósito real, autêntico? Nós somos nós mesmos? Nós nos conhecemos? Nós estamos encontrando sentido para a nossa vida? Ou estamos vivendo apenas condicionamentos, comportamentos que nos foram impostos, padrões de conduta que veio, na verdade, da sociedade, da família, dos professores, da mídia, das religiões, do sistema como um todo? Quem somos nós? Eu tenho certeza que quando a gente vai dormir, todas as noites, nós pensamos um pouco sobre isso, no silêncio. E acordamos de manhã, sentimos aquele vazio e muitas vezes sentimos aquela necessidade de correr atrás do tempo, de correr atrás do prejuízo, de ganhar dinheiro, de encontrar alguém, de buscar preencher esse vazio. Então, nós temos que encontrar realmente o propósito da vida, o sentido de estarmos aqui. E quem somos nós? São justamente aqueles que já nasceram com uma certa rebeldia, já nasceram pensando e sentindo que não são daqui. Parece que vieram de algum lugar e têm que voltar para esse lugar. Não são da terra, são estrangeiros nesse mundo. Não se encaixam. Patinhos feios, né? Muitas pessoas estão se sentindo solitárias, perdidas, com um vazio muito grande. Como é que elas vão encontrar esse caminho autêntico para que elas possam viver uma vida íntegra, autêntica, feliz, verdadeira, né? Diante de um propósito, de um compromisso de vida que realmente faça sentido para que elas possam estar encaixadas nesse mundo. É que muitas pessoas justificam o seu estado mental, de consciência, culpando, às vezes, o próprio sistema, o GO, o governo oculto. Ah, eu estou liberto da Matrix, eu estou desperto. E tem outras pessoas que culpam o sistema, culpam as dificuldades da vida, culpam até a família, sabe? A falta de dinheiro, toda a escravidão justificada por uma elite que controla o mundo. Mas nós esquecemos que temos a capacidade de justamente sobrepor tudo isso com a nossa própria frequência de super-humano, de dimensionais, de diferentes. Então, esse papel, às vezes, muito vitimista que nós entramos, esperando uma salvação externa, algum guru, algum mestre, algum líder que virá para nos tirar da situação que nós nos encontramos. E a gente esquece que o poder pessoal, a capacidade de dar a volta por cima, de enfrentar o sistema, inclusive, mostrando que nossas habilidades são capazes de reverter qualquer quadro imposto pelas lideranças mundiais, é o que está pendente nesse despertar de hoje. Porque muitas pessoas estão esperando que um presidente faça alguma coisa, que outros venham para nos ajudar, que os extraterrestres venham fazer uma intervenção na Terra. Outros religiosos esperam a intervenção de Jesus, de outros seres, e todos ficam de braços cruzados, né? Nessa tendência a achar que nós somos diferentes, nós não nos encaixamos no mundo, sentimos uma rebeldia, mas não fazemos nada para mudar nossa família, nossos relacionamentos amorosos, nossa relação profissional, a forma de lidar com dinheiro. Tudo isso faz parte desse processo. Se cada um fizer a sua parte despertando o seu empoderamento pessoal, masculino ou feminino, não importa. Todos nós vamos fazer a diferença no mundo, e é por isso que nós estamos aqui. Eu acredito que se existe uma força superior, ou algumas inteligências e parceiros que estão aí para nos dar um suporte, e até nos ajudar, na verdade eles estão esperando que nós primeiro demos o nosso próprio passo nessa direção, com relação até mesmo a ajudar a humanidade. Sem ajudar nós mesmos, nós não vamos conseguir realizar esse caminho. Então acho que esse objetivo que nós temos em Dakila, é despertar pessoas que vão despertar outras pessoas para essa frequência, essa consciência, que nós somos responsáveis pela transformação do mundo. Por que é tão difícil despertar como dimensional e viver uma vida assumindo que nós somos diferentes, que nós temos essa busca? É como se fosse realmente sair do armário dimensional, mais ou menos isso. Assumir para todos, para a família, para os amigos, para o namorado, para o marido, para a esposa. Às vezes as pessoas encontram dificuldades de até apresentar, mostrar para as pessoas mais próximas que elas estão encontrando algo diferente, elas estão encontrando um caminho. Então acontecem dois fenômenos, ou as pessoas acabam se retraindo, se sentindo reprimidas, por medo de mostrar o que elas estão descobrindo, com medo de ser abandonada, de ser vista como louca, porque são informações realmente que chocam, são muitas coisas que quebram muitos paradigmas, e não é fácil mesmo. Ou então a pessoa acaba querendo impor aquilo que ela está descobrindo, quando ela desperta para esse caminho dos dimensionais, ou da paranormalidade, ou da busca de conhecimentos. Ela rompe com certos paradigmas, ela encontra algo deslumbrante para ela, que ela acaba se empolgando tanto, e ela quer gritar para os quatro cantos do mundo que ela encontrou a verdade, que ela tem o conhecimento, que agora ela sabe todas as mentiras que foram passadas para ela. De um lado ela quer impor para as pessoas queridas, para os amigos, para os familiares, para a namorada, para o namorado, para o marido, para a esposa, para os filhos. E muitas vezes ela acaba gerando uma energia contrária ao que ela queria. E outras vezes as pessoas se reprimem, e não conseguem seguir por esse caminho por medo, de passarem por algum tipo de preconceito. E acho que isso é um fenômeno que acontece, com quase todos nós, aconteceu, está acontecendo com muitos que estão despertando. Eu recebo muitas mensagens sobre isso, muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou lidar com meu marido, com meu filho? As pessoas estão achando que eu estou ficando louco, né? Então, o que a gente sugere? Que você busque a neutralidade, o equilíbrio. Nunca se deixar reprimir, mas também nunca forçar ninguém, impor nada a ninguém. Cada um tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu estágio de evolução. Então, você sendo o exemplo da transformação que nós estamos falando aqui, sendo coerente com a sua mudança pessoal, com o seu autoconhecimento, com a sua transformação de vida física, energética, emocional, mental, psicológica, espiritual, dimensional, você vai afetar aqueles que estão à sua volta. A princípio, pode ser que as pessoas reajam, que elas vão sentir uma energia diferente. Você pode até subir a sua frequência, e isso vai até incomodar as pessoas à sua volta. E aos poucos, quando as pessoas perceberem o seu magnetismo e sentirem que você está neutro, sem se reprimir, mas também sem impor nada a ninguém, sendo você mesmo, as pessoas começam a se aproximar de você. Você vai perceber que aquelas pessoas que estavam preconceituosas, julgando, e até com medo de você, vão querer te ouvir, vão querer seguir ao seu lado, vão querer questionar e saber o que você encontrou. E você vai poder repassar para elas. Então, a propagação e a nossa maneira de lidar com o nosso despertar traz esses desafios que a gente tem que saber lidar. Depende só da gente, né? Mais de ninguém. Depende só da gente, né? Depende só da gente, né? Depende só da gente, né? Da gente, c,. A CIDADE NO BRASIL